Ventania em Viena. Tem um restaurante que a gente tá perto durante a... A gente esperar mais um pouco aqui, a gente pode até dar um almoço. Embaixo passa a linha do trem, esse aqui é o do Núbio. Mas a gente linda, da do Gansu. Ou do Nau. Ventania do Diabo. E as latinhas. 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 Não andalingam.